Música Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Você merece o melhor Avenida Floriano Peixoto no Centro de Patos Segunda-feira dia 3 de maio Já neste tempo Neste grande retiro mariológico em que estamos celebrando A alegria de poder Cada noite celebrar de forma presencial A novena Mariana Hoje celebramos a festa dos apóstolos Filipe e Tiago Por isso vamos tomar um texto próprio João capítulo 14 versículo 6 a 14 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Se vós me conhecesseis Conheceries também o Pai E desde agora conheceis e o vistes Disse Filipe Senhor mostra-nos o Pai E isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco E não me conheces, Filipe? Quem me viu viu o Pai Como é que tu dizes Morte-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai E o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que Permanecendo em mim Realiza suas obras Acreditai-me, eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos Por causa destas mesmas obras Em verdade, em verdade vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda Maiores do que estas Pois eu vou para o Pai E o que pedides em meu nome Eu o realizarei Afim de que o Pai Seja glorificado no Filho Se pedides algo em meu nome Eu o realizarei Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Eu sou o caminho A verdade e a vida Quem me viu Tem visto o Pai Hoje celebramos a festa Dos apóstolos Filipe e Tiago O Evangelho Refere-se àqueles diálogos Que Jesus tinha somente Com os apóstolos Onde procurava ir formando-os Para que tivessem Ideias claras Sobre sua pessoa E sua missão Os apóstolos Estavam imbuídos Das ideias Que os judeus Haviam formado Sobre a pessoa do Messias Esperavam libertador Terrenal e político Enquanto que a pessoa de Jesus Não respondia Absolutamente nada A estas imagens Preconcebidas As primeiras palavras Que lemos No Evangelho de hoje É uma resposta A uma pergunta Do apóstolo Tomé Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não por mim Esta resposta Tomé Dá pé a petição de Filipe Senhor mostra-nos o Pai E isso nos basta A resposta de Jesus é Em realidade Uma repreensão Jesus respondeu Filipe há tanto tempo Estou convosco E não me conheces? Quem me viu Tem visto o Pai Como é que tu dizes Mostra-nos o Pai? Os apóstolos não me entendiam A unidade entre o Pai e Jesus Eles não podiam ver Ao Deus e o homem Na pessoa de Jesus Ele não se limita A demonstrar Sua igualdade com o Pai Mas também lhe recorda Que eles serão Os que continuarão Com a sua obra salvadora Hortoga-lhes o poder De fazer milagres Lhes promete Que estará sempre com eles E qualquer coisa Que se peça em seu nome Será concedida Estas respostas de Jesus Aos apóstolos Também estão dirigidas A todos nós São José Maria Comentando este texto Diz Eu sou o caminho A verdade e a vida O Senhor com estas Inequívocas palavras Nos demonstrou Qual é a vereda Autêntica Que leva a felicidade eterna Declara a todos os homens E especialmente nos recorda A quem Como tu e como eu Lhe dizemos Que estamos decididos A levar a sério Nossa vocação de cristãos Diante de tantas dificuldades Pelo que passamos Situação De traições Abandono Desconfiança Injustiças Calúnias Fofocas Doenças Desemprego Complicada Situação financeira Assim como ontem Ante a sua partida Para o céu Jesus confortou Os seus discípulos Para que não se preocupassem Assim também hoje E neste evangelho Acontece Dirige-nos palavras De conforto Ele mostra-nos Que não nos deixa Abandonados O nosso Deus É um Deus presente É preciso Vivermos A certeza De que Ele está No meio de nós Dando-nos força E coragem Para que cada dia Avancemos Seguindo rumo A meta Sabemos que o caminho É duro demais E muitas vezes Parece Infinito E o melhor É sentar E desistir Toda vida Meu filho Minha filha O mérito A vitória O segredo Ou seja O triunfo De tudo isto Está em saber Que enquanto caminhamos Sintamos O ecoar Dentro de nós As santas palavras De Jesus Não se perturbe O vosso coração Creiam em Deus Creiam também Em mim Quando Ele nos apresenta Este caminho De acesso a Ele De acesso ao Pai Assim com Jesus E por Jesus Nós somos mais Que vencedores Ele é a única solução De nossa vida Ele é o caminho Que nos conduz A casa Do seu E nosso Pai Quero relembrar A figura Da porta Jesus como porta De entrada Para a casa Do Pai Quem entra Tem salvação Quem sai Se liberta A todos Um feliz E abençoado dia Deus abençoe O estúdio O estúdio Grace Rodrigues É um espaço Completo Voltado Para a beleza Com profissionais Qualificadas E prontas Para lhe atender Todos os serviços De cabelo Hidratação Mechas Escova Corte Sobrancelha Maquiagem E manicure Em um só lugar Você merece o melhor Estúdio de beleza Grace Rodrigues Ligue Agende o seu horário E deixe sua beleza Sempre em destaque Avenida Floriano Peixoto No centro de Patos Telefone 99635 4341